Na chamada anterior, Rafael Cortes saía do hotel para gravar o programa Me Leva Contigo quando foi sequestrado. É sequestro? O que vai acontecer com ele agora? Eu tô vendendo, subindo nada, que são vocês? Isso não é nada! O que é isso? Fiquem aqui! Ei! Onde que eu tô? Eu exijo ser libertado! Olha aqui, Rafael. Você vai ter que encontrar um príncipe encantado pra nós. Não é eu? Charmoso. Bem bonito. Você entendeu a mensagem, né, Rafael? Ou você quer voltar para a geladeira? Geladeira não! Geladeira não! Geladeira! É, aqui são elas que mandam. Próxima sexta, 10h15 da noite, estreia Me Leva Contigo.